Que Deus nos abençoe a todos, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores, senhoras, deputados, imprensa, galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, servidores desta casa, senhoras e senhores. Ontem nós tivemos em uma reunião na sede do INCRA, junto conosco estavam o secretário, na verdade o superintendente, do INCRA, Franklin de Souza, e na oportunidade nós solicitamos, junto àquela superintendência, projetos para desenvolvimento, principalmente das áreas de assentamento do Estado do Maranhão, que são comunidades vulneráveis por conta da falta de infraestrutura, da falta de condições para desenvolvimento de suas políticas econômicas de produção. E nos acompanhou na oportunidade o secretário de Estado adjunto da Sagrima, o senhor José Edgenilson. E nós lá conversávamos sobre uma política importante para as comunidades das áreas de assentamento, que são os postos artesianos. E ficou acertado naquela reunião, senhor presidente, que vai ser desenvolvida, inclusive, iniciativas para a implantação de postos artesianos nas áreas de assentamento e, prioritariamente, em algumas áreas que já estavam, inclusive, no planejamento, no desenvolvimento da iniciativa, tanto da Sagrima, quanto também do INCRA, e ficou acertado, então, a priori, nós, esse direcionamento para três municípios. Um que vai ser a Alcântara, que vão ser três postos artesianos, a Araguanã, três postos artesianos, e a Sailândia, dois postos artesianos. Então, aqui faço referência aos nobres deputados para destacar a importância que vai ser essa política que vem do programa Água para Todos. Eu acredito que nós precisamos levar essa fonte de vida, né, de desenvolvimento, que é a água, até porque as comunidades que estão assentadas, se não tiverem água, como vão desenvolver as suas iniciativas de produção, de plantações. Então, é preciso que nós possamos, não só, dar as condições também para que as comunidades possam ter, nas suas residências, água, mas também para a atividade do dia a dia da agricultura familiar. Então, ficou definido essa parceria entre o INCRA e a Sagrima e, na ocasião, o secretário Davidson, inclusive, destacou a importância de nós integrarmos as ações. É o que nós temos colocado. Quando nós falamos da integração de ações, de esforço, porque o que acontece hoje no Maranhão? Ações isoladas. Secretaria da Pesca faz uma ação, a Sagrima faz outra, e assim, sucessivamente, as secretarias. Da mesma forma, as superintendências. Ações isoladas que não surtem o efeito necessário. Nós precisamos desenvolver as comunidades rurais. Como fazer? Integrando as ações de todas as secretarias. Aí nós vamos ter um fortalecimento das iniciativas. Então, esta reunião serviu como uma reunião de início, realmente, dessa conjuntura sociopolítica e econômica, para que nós possamos desenvolver o Maranhão a partir da integração de esforço. Então, ficou acertado, inclusive, que o nobre superintendente do INCRA vai provocar as outras instituições, secretarias de Estado, para que possamos desenvolver políticas integradas, inclusive com apoio até do SEBRAE, pensando não só na produção, como também na gestão e no escoamento da produção através da iniciativa econômica, realmente, que o SEBRAE tem no-how nessa condição. Então, é integrar forças para o desenvolvimento do Maranhão. E faço mais um registro, que é importante, até porque ficou definido, inclusive, dentro da parceria, o secretário de Estado, Edgenilson, ele repassou a condição importante de repassar ao INCRA uma política de desenvolvimento de grãos, que já é feita pelo Estado, através da Sagrima, na doação de feijão e outros grãos para a produção agrícola no Estado do Maranhão. Então, vai ser feita uma grande parceria nesse sentido de poder, realmente, levar as áreas de assentamento, porque estamos falando, a princípio, de áreas de assentamento, pelo aspecto, realmente, de desenvolvimento do INCRA, que trabalha com essa condição, senhor presidente, só para concluir, então, ele vai focar nas áreas de assentamento, fazer modelos, realmente, de produção, até porque, assentamos famílias, mas nós temos que dar condições a essas famílias. Como fazer? É poder, realmente, fazer com que o poder público invista na produtividade, na doação de grãos, e aqui, a Sagrima, realmente, se predispôs a fortalecer essa atividade, a desenvolver essa política de apoio com grãos, e assistência técnica. Aí que nós vamos trabalhar com outros órgãos de assistência técnica do Estado, e, já demonstrando aqui a importância, não só de dar o grão, mas dar o acompanhamento técnico para que a produção aconteça. Essa é uma forma de vencer as dificuldades, é de vencer as adversidades que surgem nesse momento tão difícil para a nação brasileira, para os Estados, a crise econômica que afeta esse país, afeta esse Estado, e que só vai ser, realmente, vencida, se nós tivermos iniciativa como essa. E aqui faço esse destaque, não só pelas condições que vão ser dadas pelos postos artesianos a essa comunidade, como também dos projetos de doação de grãos e de assistência técnica. Então, nasceu, ontem, uma grande parceria entre a Sagrima, entre o INCRA, que nós queremos ver ampliada a todos os órgãos estaduais e federais do Estado do Maranhão. E assim nós vamos começar a desenvolver as políticas de apoio ao agricultor, ao homem do campo, àqueles que precisam do olhar atento, do poder executivo e em especial também do nosso acompanhamento como parlamentares. Então, a todos, muito obrigado e que Deus nos abençoe.